E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como centralizar os ícones da sua barra de tarefas, tá? Do jeito que tá a minha barra de tarefas aqui, tá vendo? Então, eu vou mostrar essa opção nas configurações do Windows, que é bem simples de realizar. Então, a gente vai clicar no menu iniciar, ó, e você vai escolher a opção configurações, tá? Depois que você entrar em configurações, você vai procurar pela categoria personalização, ó, que é a quinta opção aqui da lista, tá? Aí, aqui dentro, você vai procurar agora pela opção de barra de tarefas, ó, não é menu iniciar, é barra de tarefas mesmo. E agora, você vai clicar aqui em comportamento da barra de tarefas. Ele vai abrir aqui algumas opções, ó. E dentro de alinhamento da barra de tarefas, a gente tem aqui a posição da minha barra de tarefas, que é a posição no centro. Então, se eu vier aqui e clicar, por exemplo, na esquerda, ó, a minha barra de tarefas vai pro cantinho, e se eu clicar em centro, ela fica centralizada, tá? Então, esse é um procedimento muito simples que a gente consegue fazer no Windows de forma bem rápida, tá? Então, quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!